Olha, nós voltamos com o Brasil, gente, Piauí, e agora a gente vai direto falar com a nossa querida Morgana. Ela tá com a Daiane Gomes, que é a mãe da pequena Débora Vitória. Ela vai falar sobre a conclusão da investigação do caso. Morgana, você me escuta, Morgana? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde pra todo mundo. É isso mesmo. Estamos aqui na Rua Jaicós, no bairro Ilhotas, Zona Sul de Terezinha, aqui no espaço, que é o ambiente de trabalho da Daiane, mãe da Débora Vitória. Aqui, estamos aqui na esmalteria da Daiane. Era exatamente aqui neste local, aliás, do lado de fora, que a Daiane estava com a pequena Débora Vitória, quando de repente um assaltante se aproximou, anunciou o assalto e a Daiane entregou o celular. E uma terceira pessoa, que seria no caso, o policial militar teria reagido e efetuado vários disparos de arma de fogo. Inclusive, um disparo pegou na coxa da Daiane e outros disparos acabaram tirando a vida da criança, da Débora Vitória, de apenas seis anos de idade. A caçula aqui da Daiane. Olha, até um pouco difícil a gente falar sobre esse assunto. Antes de começar ao vivo, a gente estava aqui conversando com ela. Você aí de casa, que está nos assistindo, que é mãe, que é pai, tenho certeza que você sabe que é doloroso falar sobre esse assunto. Inclusive, a gente já agradeceu bastante a Daiane receber a gente aqui para conversar mais uma vez sobre esse assunto, porque a gente sabe que é difícil, né, Daiane? É muito difícil. Então, teve aí a conclusão do inquérito, que levou um mês aí para ser concluído, e concluiu que os disparos que tiraram a vida da Débora Vitória partiu de uma arma do policial. Daiane, primeiramente, boa tarde, quer dizer, mais uma vez, boa tarde. Essa conclusão do inquérito, de certa forma, lhe deixou um pouco mais tranquila? Um pouco. Porque tiraram aquele fardo que estava em cima de mim, de que era mentira, que eu estava defendendo um bandido, e, na verdade, eu só estava apontando quem verdadeiramente fez o disparo contra a minha filha. Daiane, como tem sido esses dias? Demorou aí um pouco para o inquérito ser concluído, mas está aí, levou um mês, foi concluído, trouxe a resposta. Como foram esses dias? Foi muito dolorido. Está sendo, porque não vai deixar de ser, né? Mas eu quero... Eu estou mais calma e tranquila, mas espero que a justiça realmente seja feita, porque ele está aí, andando fardado, está trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, e a minha vida parou. A minha vida parou. Eu estou tentando voltar a trabalhar agora. Está difícil. Eu estou atendendo... Tendo em vista que você tem outros três filhos para você cuidar, para você criar. Isso. E aí eu tenho que trabalhar. E eu estou tentando, mas está um pouco... Está difícil demais. Porque quem é mãe sabe que um filho para a gente é tudo. Daiane, e desde o dia do episódio, você falou para vários veículos de comunicação, inclusive para a TV Band, que você viu que os disparos partiram da arma do policial. Você confirma isso mais uma vez? Sim, eu vi. Eu vi. Eu vi. Por isso que eu confirmei várias vezes. Porque eu vi. Morgana... E agora o que você espera? Que a justiça seja feita. Oi, Renato. Pode falar. A Daiane pode me ouvir? Daiane, eu quero... Sim, ela está ouvindo. Eu quero falar diretamente a você. Eu conheço a Daiane como cliente. Eu conheci a filha dela. Eu conheci os filhos dela. Então o que eu quero te dizer, Daiane, é que Deus te dê muita força. Nada que a gente possa falar para você vai te confortar. Essa dor, ela irá existir sempre na sua vida. Mas você precisa seguir em frente. Porque você tem mais três filhos. Você tem uma família. Eu conheço a Daiane, eu sei o tanto que ela é guerreira, trabalhadora. Quando tudo aconteceu, ela me procurou e falou, Renato, diga para as pessoas quem eu sou. Diga o que elas não sabem. O quanto eu trabalho, o quanto eu luto pelos meus filhos. A Daiane chegava a trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Ela precisava recusar, às vezes, visita a casa dos clientes. Porque já tinha lá atendimento marcado para poder sustentar os filhos. A Daiane nunca foi mulher de bandido, como colocaram desde o início. A Daiane sempre foi uma mulher correta, trabalhadora, que cuidava dos filhos. Se ela teve um relacionamento com um homem que optou por alguma coisa errada, é responsabilidade dele. Não dela. Ela é uma grande mulher. Então, Daiane, eu peço para você, em nome de todos aqueles e aquelas que são pais, que são mães, que se colocam no seu lugar, que Deus possa abençoar a sua vida, lhe dar força, porque você precisa seguir em frente. O seu pensamento de expectativa de justiça é o mesmo que cada um de nós tem. Porque, apesar do meu pensamento, querer mostrar que o policial tentou matar o bandido e não a sua filha, o meu pensamento, ele vai por esse caminho. Mas, a perda da sua filha é algo irreparável. E o policial precisa responder por isso. Então, Daiane, eu quero muito que Deus possa te abençoar com muita força. E que você possa seguir o seu caminho e cuidar dos seus filhos. E quando você precisar, a gente vai estar aqui sempre do seu lado. Tá bom, Daiane? Obrigada, Renato. Morgana. Renato, quem está aqui também na esmalteria é o advogado de defesa, aqui da família da Daiane. É o doutor Carlos Eduardo, advogado. Doutor, oi, Renato. Não, pode ficar à vontade, é porque o tempo está curto. Mas eu quero cumprimentar o doutor Carlos Eduardo. E pode passar a palavra ao doutor, por favor. Vamos lá, a gente tem aí uns três minutinhos aí para a gente falar rapidamente. Doutor, quais serão agora os próximos passos, tendo em vista que o inquérito acaba de ser concluído? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Renato. É importante que se diga que nós estamos aí com inquérito com mais de 300 laudas. É inquérito robusto com depoimentos, exames periciais que comprovam todas as falas da senhora Daiane. Demonstrando que houve a tentativa de latrocínio em desfavor dela, movida pelo Clemilton, e que houve o assassinado, o homicídio da sua filha, Débora, pelo senhor João da Cruz. Então, é importante que se diga que todas as falas delas foram confirmadas e estão formalizadas no inquérito policial. Inquérito que já foi enviado, remetido para o Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia, e que nós estaremos habilitados a acompanhar como assistente de acusação o processo do início ao fim. E nós também iremos usar de todos os recursos legais necessários para que a justiça seja feita. Para que seja minimizado cada vez mais a perca da pequena Débora de 5 anos. Doutor, uma pergunta rápida, por favor, doutor. O senhor acredita que o Ministério Público vai oferecer a denúncia de homicídio doloso quando há intenção de matar? Não temos dúvida disso, acreditamos muito nisso, tanto eu como o doutor Ismálio, que nos termos do inquérito será oferecida a denúncia por parte do Ministério Público. Doutor, eu quero agradecer ao senhor, à Morgana, os esclarecimentos. Tá ok, Morgana, obrigado, o tempo tá curto. Me desculpa por te interromper, tá, Morgana? Um abraço à Daiane, conte sempre com a gente, tá, Daiane?